Filho Me conte o que aconteceu Se alguém me feriu Filho, o seu coração Também me feriu Eu sou Jesus Cristo, eu sou a solução Hoje vejo seu lugar ainda vazio Filho, quantos cultos você pregou Por causa de um irmão Hoje, filho, você desviou Levando pro mundo todo o talento que Deus te entregou Seu lugar é aqui Entre os irmãos Filho, volte agora De Jesus terás o perdão Seu lugar está aqui Ninguém ocupou Filho, volte agora E nunca se esqueça do primeiro amor Seu lugar é aqui Entre os irmão Filho, volte agora Filho, volte agora De Jesus terás o perdão Filho, volte agora Hoje vejo seu lugar ainda vazio Filho, quantos cultos você pregou Por causa do irmão Por causa do irmão De Jesus terás o perdão De Jesus terás o perdão Filho, seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Seu lugar é aqui Filho, seu lugar é aqui Filho, meu coração é aqui Filho, meu coração é aqui